O Pinheiro sempre foi importante na minha vida, desde pequena eu sou sócia, são mais de 15 anos que eu frequento o clube. Eu fui para a escolinha, a tia Lucy, eu fiz o CAD. Aí agora faz parte da minha rotina por causa da esgrima, né? Eu frequento o clube todo dia, por causa dos treinos, nos fins de semana porque eu venho com a minha família, no almoço, na piscina, eu estou sempre no clube. Então faz parte da minha rotina estar aqui. E feliz aniversário, Clube Pinheiros, pelos seus 116 anos.